A nossa fisiologia, ela foi selecionada em um contexto muito diferente do contexto que a gente está hoje, que é aquele primeiro nível de seleção de consequência, que é o nível filogenético. Um exemplo então, digamos que você era um caçador-coletor e que, não sei se o pessoal tem noção, mas o tempo que a gente vive hoje no nosso contexto socioambiental hoje, de ter luzes, celular, comida empacotada, com muita caloria num negócio pequenininho, tipo um M&M, esse contexto nunca existiu na nossa história evolutiva. É um negócio muito recente. Então, nossos caçadores, nossos antepassados, por pelo menos aí 300 mil anos atrás, que é o que a gente sabe que a espécie homo está aqui na Terra, nunca existiu isso. Isso é coisa de 200, 300 anos atrás. O que acontece? A nossa fisiologia, ela foi selecionada naquele ambiente. Então, se você fosse um caçador-coletor, por exemplo, que tivesse um sistema de regulação de fome, um sistema de liberação de grelina, que te gera fome, e leptina, que te gera saciedade. Digamos que você fosse um caçador-coletor que tivesse um sistema de saciedade muito forte. Você nasceu com uma variação, lembra que eu falei? A seleção é uma variabilidade, assim, tal qual os bicos das aves, tem um mais grosso, um mais fino, um mais longo, um mais curto, um mais forte, um menos forte, e assim vai indo. Tal qual isso, existem pessoas que nascem com mais fome, com menos fome, com muita fome. Então, é sempre uma variação de determinados sistemas de saciedade. Joga essas variações dentro de um determinado ambiente, o ambiente seleciona o que vai acontecer ali. Digamos que você, naquela época, era um caçador-coletor com um sistema de saciedade muito bom. Ou seja, você comia alguma coisa e ficava um tempão sem fome. Por alguma variação que você teve. Naquele ambiente, provavelmente isso seria muito prejudicial a você. Por quê? Porque nós não tínhamos alimentos disponíveis a todo tempo. Então, isso poderia levar você a não ficar motivado o suficiente para buscar um alimento, e por vezes morrer de desnutrição ou ter problemas de falta de nutriente, porque você não sentia fome, portanto não comia e acabava emagrecendo muito. E quando dava muita fome, você já não tinha disponibilidade. Tinha que caminhar 60 quilômetros para achar uma fruta, que era um caçador-coletor. Então, pensa assim, esse sujeito talvez não sobreviveu e não passou isso para frente. Assim como aquele cara que estava sempre com fome, talvez não sobreviveu e não passou isso para frente. Existiu uma média que foi sendo selecionada com os milhares de anos que foi se passando. Essa média que foi selecionada é nossa. A gente tem animais que comem uma vez, depois de três dias comem de novo. A gente tem que comer umas quatro vezes, três vezes por dia, duas pelo menos. Para ficar saciado. Então, o nosso sistema de saciedade foi selecionado num contexto que não tinha tantos alimentos disponíveis, e portanto a gente precisava toda hora buscar. Quando você abre qualquer livro de neurociências na parte de motivação, que é onde explica o sistema dopaminérgico, não tem essas paradas de TDAH, não tem essas paradas dos estudos do Wolfram Schultz, que ele faz com os macaquinhos que vê o suco e fica com a dopamina alta. Não tem isso. Nos capítulos de motivação de qualquer livro, texto de neurociência que você abrir, onde eles exploram a dopamina é nos contextos de comportamento de beber água e comportamento de comer e sexo. Porque sempre foi isso que gerou dopamina em nós. Comer, sexo, água e fugir de perigo. Então, se você deixa um animal com fome, a dopamina aumenta naquele animal, para fazer ele ter motivação para buscar comida. Para sair do lugar e ir lá buscar. E buscar comida, exato. Então, o nosso sistema de saciedade, ele sempre foi, ele se desenvolveu num contexto de milhares de anos de seleção por consequência e durante a evolução, para um sistema de saciedade que não dá uma saciedade muito longa, que isso gerou aptidão comportamental no passado. Qual que é o problema de ter esse contexto, esse sistema de gerenciamento de saciedade num ambiente onde tem comida pra caceta? Comida calórica, comidas hipercalóricas, hiperpalatáveis. Uma tendência à obesidade. Exato. Então, a gente, isso que eu chamo de, eu chamo não, né? Os cientistas chamam de que estudam essa parte de biologia evolutiva. A gente chama de incompatibilidade evolutiva. Então, o ambiente mudou muito rápido e o nosso sistema fisiológico não conseguiu acompanhar com muito tempo. Então, a gente vê um sistema de saciedade, eu não estou dizendo que é todo mundo, tá? Quando estou olhando a média da população. Um sistema de saciedade que ele se desenvolveu num ambiente com pouca comida e agora esse mesmo sistema está operando num ambiente que tem muita comida. Gera uma incompatibilidade, ele não foi feito praquilo. Então, você tem o mesmo sistema, mudou o ambiente, mudou a função. Agora, pode ser que se você tem um sistema que não te dá saciedade muito rápido, isso seja disfuncional e não gere aptidão comportamental pra você. Além do mais, esse sistema também é plástico. Então, você começa a mudar ele durante a vida e cada vez piorar, piorar. Ou, se você sacar e tiver acesso a esse tipo de conhecimento, você procura um nutricionista comportamental, você procura um psicólogo e ele te ajuda a você modular esses sistemas de comportamento alimentar. Isso, essa incompatibilidade evolutiva do sistema de saciedade é um exemplo de incompatibilidade evolutiva. Eu vou te dar mais dois rapidinho que é importante. Questões sociais também, relacionais. Vou te dar um outro aqui. Você já vai sacar no início. Nunca antes houve luz à noite, cara. Nunca antes houve luz branca à noite. Normalmente, o sol se punha, acabou a luz, o pessoal ia pra caverna, ficava com uma fogueira ali. Inclusive, a gente tem células no olho que elas são sensíveis à luz branca. Por quê? Porque ela foi selecionada num ambiente que não tinha luz branca. Portanto, a gente não é pra detectar luz branca à noite no nosso olho. Tanto é que se você bota muita luz branca no seu olho, a produção de melatonina é inibida, você perde o seu sono. Olha que interessante. Você tem um sistema fisiológico de regulação de sono que foi selecionado por milhares, centenas de milhares de anos num ambiente onde não havia luz à noite. E esse mesmo sistema está operando num ambiente que tem luz à noite. Uma incompatibilidade evolutiva. Eles não encaixam. Era pra ser assim, era pra ser assim e tá assim. Eles não estão encaixando. É incompatível uma coisa com a outra. Qual que é o resultado prático dessa incompatibilidade evolutiva? Uma epidemia de insônia. Galera não dorme, ninguém dorme direito. Galera não dorme, dorme tudo mal. Por quê? Porque os caras ficam com uma luz enfiada no olho de noite num sistema que não era pra estar acontecendo aquilo. Esse é o segundo exemplo. Um terceiro exemplo, e pra gente fechar esse tópico. Existe um eixo de resposta ao estresse no nosso organismo chamado eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. Famoso eixo HPA. Talvez você ache na literatura como eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. É uma glândula no centro do cérebro, né? Isso. Só pra explicar aqui. O que que acontece? Quando você detecta um estresse no ambiente, um estresse real ou imaginado, então imagina que você tá... Vamos seguir no mesmo exemplo. Você é um caçador-coletor e você tá na savana mexicana. O animal na savana mexicana pegou... Um caçador-coletor na savana mexicana detectou um determinado perigo nocivo, um animal que pode colocar a vida dele em perigo. A detecção desse perigo ativa o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal. Então, o seu hipotálamo libera um hormônio chamado CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio vai até a pituitária, que libera um hormônio chamado ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio cai na corrente sanguínea e vai até a sua suprarenal, onde faz liberar cortisol. O cortisol sobe e inibe esse eixo num feedback inibitório. Cara, essa resposta de liberação ao estresse química ela resulta numa modificação funcional e comportamental que o Walter Cannon denominou como resposta de luta ou fuga. Então, frente a uma situação de estresse, nós, humanos, também. Cara, ou você foge... Frio na barriga. Ou você vai pra cima com tudo. Um cachorro voando contra você, se babando todo. O que você faz? Meu, ou você tenta correr o máximo possível, ou você dá uma win e fala, eu vou pra cima. Eu vou pra cima, eu vou tentar. Ou você tem a resposta do roedor. É um terceiro tipo de resposta também caracterizado. Você trava. Por que você trava, cara? Porque travar foi uma resposta comportamental herdada. Em algum lugar no passado, algum caçador coletor frisou, o bicho não atacou e saiu, ou passou uma cobra na frente, ele ficou parado. A cobra não percebeu. A cobra andou e ele continua andando. Essas respostas foram começando a ser selecionadas e a gente tem hoje. A gente tem hoje essas respostas. Falam mesmo. Então, tem os caçadores da África aí que eles falam que os caras, na hora que estão caçando, as tribos, né? Se você vê um leão, não corre. Não dê as costas. Para, olha assim. Tá louco? Se você chegar perto, eu te mato. Exato. Lógico que é um blefe total, mas isso é uma resposta que às vezes o leão fala assim, cara, esse cara tá me olhando muito. E esse cara passa, ensina isso para o filho. Aí é uma transmissão cultural de comportamento. Ele fala por meio da linguagem. Ele fala, ó meu, você tem que fazer isso, isso e assado. Não pode fazer aquilo. O cara ouvindo ali fala, beleza, eu vou fazer isso. Então, ele modulou o comportamento dele lá na frente. Esse eixo de resposta ao estresse, ele é extraordinariamente funcional. A gente tem que ter ele. Porque o estresse, ele mobiliza uma série, uma série de comportamentos que permitem que você tenha uma funcionalidade frente a um determinado desafio. Então, por exemplo, um cortisol elevado, ele mobiliza uma série de funções que permite que ou você lute ou você foge. Qual que é o problema de você ter um eixo criado para ter uma boa resposta ao estresse num contexto onde a gente não tá sempre em perigo? Só que a gente tá com muito estresse biopsicossocial. Exato, cara. Então, você tem um eixo que não era para estar ativo o tempo inteiro, ativo o tempo inteiro. Qual que é a consequência dessa incompatibilidade evolutiva? Uma pandemia de depressão. Depressão. Quando você for ver os principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão... Alto estresse. Estresse crônico. Estresse crônico é altamente preditivo de depressão no futuro. abuso na infância. Abuso na infância talvez seja, pelo que a gente conhece hoje assim na literatura, abuso na infância talvez seja a variável que mais prediz a abertura de um quadro psiquiátrico na idade adulta. abuso na infância